Confesso para você que inicialmente nós tínhamos, até diante da situação econômica, não vamos mais ser muito repetitivo com relação a isso, a dificuldade não é inerente a Joara, é inerente a todo mundo, mudança de governo, expectativa e ao mesmo tempo apreensão do que poderá acontecer no ano que vem, nós tínhamos meio que dado uma segurada, mas aí tem um conselho gestor, tem pessoas que a gente conversa e nós retomamos isso. Então nós teremos, a decoração natalina já começou, na rua já colocou algumas coisas, quero aqui deixar bem claro a toda a população de uma maneira bem mais modesta, na verdade nós vamos tentar focar realmente o que é a data e não deixar passar em branco, isso vai acontecer de uma maneira modesta, mas a gente achou por bem fazer. Depois no aniversário da cidade, comemoração do aniversário, são três dias, 13, 14 e 15 de programação, banda, emenda parlamentar que nós temos da cultura, licitando agora essa semana e enfim, vai acontecer. E o final do ano, a virada, Réveillon, para que também a gente não passe em branco essa data e que é claro que é um momento de apreensão, de reflexão, mas também nós não podemos se entregar, né? Nós temos que pensar em dias melhores, que dias melhores virão e por conta disso irá acontecer. Do Natal, do dia do município, das festividades do aniversário do município e do final do ano. Muito bem, aí passa a virada de ano e já começa a pensar no carnaval. E aí, há muita gente que gosta, gente que não gosta, gente que cobra, gente que elogia se não tiver. Qual é o posicionamento da sua administração a respeito disso? Paulo, eu tenho um posicionamento pessoal com relação a isso. Eu preciso ouvir mais, preciso ouvir mais as pessoas, porque é um período que a gente já mora em Joara há quase 30 anos, né? Um período bastante chuvoso e acontece que às vezes frustra um evento como esse. Eu acho que nós precisamos repensar, sentar, trocar ideia, ouvir vocês da imprensa. Sempre é bom motivar, por exemplo, esse evento do Food Truck aqui, motiva, movimenta a cidade, certo? Lá no carnaval eu estou muito preocupado com a questão financeira. Eu te falo, eu não vou gerar expectativa de forma alguma agora. A princípio, eu estou muito preocupado com a questão financeira. Se você me perguntasse hoje, Carlos, hoje não teria o evento. Não teria, por conta de questão financeira. Mas a gente nunca para de lutar, né? Tanto o Executivo como o Conselho Gestor, enfim, a sociedade como um todo. Se nós tivermos viabilidade para isso, será feito. Caso contrário, infelizmente, não. Então, se você verá, eu vou gravar... Obrigado.